Os sonhos mais lindos sonhei De quimeras mil, um castelo ergue E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, inebria entontece És fascinação, amor Música O teu corpo é luz Sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, inebria entontece És fascinação, amor Música 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 Música